Fala galera, belezado? Aqui quem fala é o Newton e hoje eu tô tentando pra vocês mais um vídeo da nossa queridíssima série de Minecraft Pokémon. E bom galera, no vídeo de hoje, manos, vai dar continuidade. A nossa saga em busca do Bill é perfeito. Sim galera, eu quero fazer um Mega Blaster Supremo Bill é perfeito, mano. Eu quero fazer o melhor Bill é aqui do servidor. Ih cara, começou a chover. Ah não, véi. Mas bom galera, tô aqui no Pântano de novo, mano. E não galera, eu não tô aqui pra tentar pegar o Cosmog. Mas sim porque eu tava deixando farmando aqui nesses últimos dias que eu adiantei vídeo. Deixei farmando aqui alguns ovinhos pra nós, inclusive já tem mais um aqui. Bom, já tirei os nossos Pokémons daqui. E galera, eu tenho que mostrar algumas coisas pra vocês. Que é o seguinte, ó. A gente conseguiu algumas coisas que vocês devem estar vendo outro Cosmog aqui. Vocês devem estar perguntando, mas Newton, você não tinha evoluído seu Cosmog pra Cosmion? Então, ele tá aqui, ó. Eu consegui outro Cosmog enquanto eu tava jogando. E bom, a gente agora tem dois Cosmog. Um Cosmion e um Cosmog. E aí agora a gente tem duas chances de conseguir um Lunala e um Sugaleleu. No caso, um Lunala, né. Que se vier um Sugaleleu, a gente vai ter outra chance de pegar o Lunala. E bom, vocês podem ver aqui que eu tenho seis ovos. Eu deixei farmando seis. Porque, mano, o nosso Emboar, ele não tinha a melhor nature possível pra gente tá conseguindo o nosso Pokémon. E bom, eu tava... Eu nem tinha olhado isso. Porque o João adicionou recentemente uma coisa chamada barra IVS1. Que a gente consegue ver os IVs do nosso Pokémon. E os IVs do nosso Emboar é muito ruim, véi. Tipo, é quase... Não é muito ruim, mas, tipo, é... Tá na média. Tá um pouquinho abaixo da média, que é 41%. Na média, pra mim, 50. Mas, pelo menos, ele tem um ataque alto. Tipo, o ataque e a defesa é um dos mais altos, sem contar a vida e o speed. Agora, o nosso Beware, mano, ele tem 75 de IV, mano. Nosso Beware é muito forte. Ele tem um IV muito alto. E o ataque dele é muito alto. O speed dele é muito alto. Tudo dele é muito alto. Só o Special Attack, que é um pouquinho ruim. Só que o nosso Beware, tudo dele, ó, é físico. Tudo é físico, os nossos ataques. Então, o Special Attack, ok. E, bom, o que acontece aqui, rapaziada? Que a gente conseguiu os ovinhos aqui, que eu vou estar pegando de volta. E o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Eu vou tentar chocar alguns desses ovos. Tentar chocar a maioria. Então, eu vou tirar aqui a maior parte dos nossos Pokémons. Vou tentar chocar logo uns 5. E, bom, é... Como vocês podem ver, ele tá com uma Pokébola, que é a Pokébola da mãe, né? Se a gente vir aqui olhar o Beware, ele foi pego com uma Hill Ball, se eu não me engano. Então, todos os outros Pokémons que crescer vai ser Beware. E, bom, o que eu vou estar fazendo aqui agora, galera? Nossa Digital Miner, ela já terminou de minerar, pelo que parece. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. E olha o tanto de baú que ela encheu de pedra, mano. Ela minerou muita coisa. Vocês não estão ligados o tanto de coisa que ela minerou. E, bom, o que eu vou fazer aqui agora é estar pegando só os minérios, né? Que são os mais importantes. Vou estar levando um pouquinho de andesito e granito também. Porque esses blocos servem pra construções. Então, deixa eu estar pegando aqui, ó. Minério. Carvão. Ferro. Então, galera, ó. Peguei aqui a maior parte das coisas. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou subir ali em cima. E vou quebrar esses... Como que eu vou dizer o nome? Esses negocinhos de vento aqui. Mas, no caso, eu não tenho nem espada inventária. Então, antes de a gente estar fazendo isso, eu vou voltar lá em casa. E, cara, que só foi eu voltar em casa que os Pokémon spawnou. Ó, tem um Pinser ali. É, e, caraca, nossos estufos já nasceu tudo. Olha lá, galera. E nasceu tudo fêmea, doido. Dois machos e três fêmeas. Cê é louco. Mas, bom, é bom, né? Porque se a gente pegar um estufo melhor, a gente consegue fazer as coisinhas. E aqui, galera, nesse baú é tudo que eu consegui farmar enquanto eu tava farmando lá o Cosmog pra criar os Pokémon. Então, tipo, foi tudo isso aqui. A gente conseguiu um Dragon Egg. A gente conseguiu três Wither Skeleton Skull. Conseguiu bastante Harikand. Conseguiu bastante item. Conseguiu bastante Pedra. Jancite, Maulite, Hall de Unite, Blast 2. Nite, Charpidonite, Swamperinite, Bedrunite, Abismomanite. Consegui um monte de coisa, mas agora eu vou estar guardando os itens, mano. Então, os minérios eu vou botar passar já pra gente já ter tudo derretidinho. E falando em minério, mano, até hoje eu não quebrei esses diamantes aqui, véi. Eu vou tirar um dia pra me farmar XP só pra me pegar esses diamantes com fortuna, né? Mas, bom, vamos ver aqui os nossos estufos. A nature que eu preciso é... A melhor nature que eu quero é a da Mante, mano. Então, ó... Nossa, eu vou dois Sirius, véi. Vê o Jolly é legal. Jolly é legal. Que a gente consegue passar a nature. E é macho ainda. Olha que legal. A gente tem um Pokémon macho com a nature Jolly. Que a gente pode passar pra alguns Pokémon. Mas nenhum desses aqui veio bom. Vamos ver o Zivê, ó. Esse aqui veio com 65%. Nossa, o Bior tinha quanto? Tinha 75%. É 10% a menos. Tá vendo um bicho aqui que eu não quero batalhar? É... Ó, vamos ver o terceiro. 55. 68. 56. E 50. 50 é o Jolly, né? Pô, podia ter vindo com uma nature melhor. Mas já é melhor que o nosso do Imbar. Que o Imbar tinha 41. Então, a gente já tem um Pokémon bom. Então, o que que eu vou fazer? É... Quem é que tem a nature boa aqui? É esse de 68. Qual que é o que tem o 68? É o 4? Isso, é o 4. Então, o 2 eu vou jogar fora. O 3 eu vou jogar fora. O 4 fica. O 5 vai embora. E pronto. Agora a gente tem aqui, ó. O nosso 4 com 68%. E o nosso Femme... E o nosso... Não, o nosso Femme com 68% e o nosso Magic com 50%. Beleza. Então, eu vou guardar... Eu vou marcar aqui, ó. Esse aqui é... Não, não é isso, não. É... Estufo Jolie. É... Marquei. Vou guardar ele aqui na box 3. Esse aqui eu vou colocar... 68 no final, né? Porque ele tem 68 de IV. 68. Beleza. E vou guardar também. Agora a gente tem mais um ovinho aqui. Eu espero que ele choque rápido. E aproveitando... O que que eu vou fazer? Eu vou tirar o nosso XP Share do nosso Greninja que eu tô upando. Que ele tem uma nature boa. E vou colocar os outros Pokémons aqui que a gente vai upar. Beleza? No caso, eu vou até deixar assim. Pronto. E vamos tentar upar esses Pokémons. No caso, o nosso... O nosso Cosmion. Pra ver se a gente consegue fazer ele virar o Lunala, mano. E a gente precisa botar ele nível 53. E pra isso, um lugar legal seria lá no Upador. Só que eu acho que eu não tenho XP pra ir pra lá. Então, deixa eu derrotar uns Pokémons aqui, ó. É... Flame Tower. Podia ter dado... Nossa, esses podiam dar XP o suficiente pra me upar, véi. Que eu tô vendo que eu não tenho muito Pokémon spawnado não, mano. Inclusive, o nosso ovinho já chocou. É um macho da coisa Brave, que não é a nature que a gente quer. Mas vamos ver. Ele tem 53 de nature, tá? Não é a nature. Mas... Bom... É... Ele tem 53. Ele tem... Inclusive, a gente tem que ter olhado, ó. É... Vamos olhar aqui umas coisas que eu nem olhei direito, rapaziada. Pera aí, deixa eu voltar a vocês. Ó, vamos ver o... O 6, 5... O 4, ó. Vamos ver. 4. É o macho... É o 50 de ouro, tá? Ele tem um ataque muito alto, que é o máximo 31, se eu não me engano. A defesa dele é razoável. O HP dele é meio baixo. O special ataque dele é baixo. Isso tanto faz. O special defesa é baixo pra caramba. E o speed é mediano. O nosso quinto... O nosso quinto, ele tem ataque alto, defesa alta, special ataque baixíssimo, special defesa alta, speed alta e HP alta. Então, esse daqui é um dos melhores que a gente tem, que é o 5. Então, é... Agora, se eu tiver o 6, ele tem 53 e ele é ruim. Ele é cocô. Ele é cocô. Ele só é rápido. Tá, então o que que eu vou fazer? Esse aqui eu vou jogar fora. Beleza. E aí, o que que eu vou fazer? Cadê o nosso Beware, ó. Vamos pegar o nosso Beware aqui. Ó, 6. Ele tem 75. Vamos comparar com o nosso que tem 68, ó. De HP, ele tem mais. De ataque, tá empatado. De defesa, tá com menos. Special attack, tá com mais. Com special defense, tá com a mesma quantidade. A speed tem mais. Então... Mas o ruim é que os dois é fêmea, rapaziada. Então, o que que acontece? Eu vou cruzar esse Pokémon. Aqui, o nosso Jolie ali. O nosso 50 Jolie. Já que ele tem uma Naturi boa. Ele não tá com osíveis tão ruim. E aí, a gente vai deixar farmando pra ver se a gente consegue pegar um Adamant com uma Naturi boa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar... Vou botar ele embora. Aqui, né? Na box random que eu capturo. E aqui nessa box, eu vou deixar meus Beware. Que eu vou usar pra reproduzir, tá ligado? E bom, o que eu vou fazer aqui agora é pegar meus Picomons aqui, né? E vou tentar dar aquela upadinha a Naruto. Vamos lá no upador e tentar upar bem rápido de novo, que eu já perdi bastante tempo. Ai, não era no pântano que eu tinha que ter vindo, velho. Dei ter ido no lugar errado. Eu acho que eu vou... Eu vou deixar aqui. E aqui tem nossa... Óbvio, outro ovo. Caraca, mano. Meu Deus, velho. Tá vindo muito ovo. É... Eu vou... Depois eu vou pegar aquele PC ali, galera. E vou... Tá levando lá pro spawn pra deixar reproduzindo nosso Beware. Que aí fica renderizando o Chunk quando tiver alguém no servidor e reproduz pra caramba. Então, deixa eu só curar os Pokémon aqui. Tá, galera. É... Nosso estufo já chocou aqui. Ele é modeste. Não é bom. De longe, não é a melhor nature que a gente tem. E a... Nossa, meu Deus. Ele é horrível, velho. Que... Meu Deus do céu. Vou jogar é fora. E, mano. Eu queria até tentar upar esse outro Cosmog. É... Hoje. Mas eu acho que aqui só vai dar tempo de a gente estar upando... É... Um, né? E os bichos é nível 88, velho. Será que o nosso Salamence dá conta? Eu acho que dá, né, velho? O Salamence é brabo. Vamos ver. O Salamence é brabo mesmo, hein? Tá tancando os bichos. Ó. Mas nosso Cosmog... Eu vou por só um nível, eu acho, velho. Então, mano. Eu vou dar uma upada aqui. Quando o... O... O Cosmog... O Cosmog tiver nível 52. Um nível pra evoluir. Eu volto aqui com vocês. E mostro ele evoluindo, beleza? Eita. Ele derrotou nosso... Nosso Pokémon, velho. É, galera. Nosso Cosmog está nível 52, mano. E, bom. Sabe o outro Cosmog? Estão vendo ele ali no sexto lugar? Eu botei ele nível 45. Porque se caso o nosso Cosmog ali, o que está em segundo lugar, que tem um IV bom, que está com uma nature melhor, não vira Lunala, eu já não vou estar tão longe assim de estar evoluindo o nosso... Pegando o nosso Lunala, né, velho? Então, quanto mais rápido eu conseguir fazer as coisas, melhor. Porque, mano, eu estou cheio de Pokémon. Eu tenho uns outros dois Pokémon que eu tenho que evoluir, que eu não vou estar contando aqui nesse vídeo. É só no próximo vídeo que eu vou mostrar. Mas quem é lá do Discord já sabe que Pokémon que é. E aí, galera? Ó, nosso Cosmog está evoluindo. E, mano, tomara que seja para a Lunala. Por favor, velho. Nossa! Ele vai virar um Sol, mano. Ele vai virar um Sol. É isso. Vai virar uma nova estrela. Yes! Ele virou Lunala de primeira, rapaziada. É sobre isso, mano. Aí. Conseguimos o nosso incrível e maravilhoso e cheiroso e bonito e dark Lunala, mano. Olha só, galera. A gente consegue subir? Consegue, mano. Caraca, ele carrega a gente pelo poder da mente, né? Mas, mano, olha que bonito. Tem o nosso Lunala aqui, ó. Deixa eu dar um quick pro aqui. Ó! Ó! Finalmente temos o nosso Lunala, mano. Vamos poder voar por aí. Vamos ter o nosso Pokémon. Eu nem sei o que ele é. Vamos ver. Ele é psíquico e ghost, mano. E, bom, a nature dele é brave. É... Ele aumenta o ataque e diminui o speed. É... Eu sei que a maior parte dos ataques desse Pokémon é special. Mas, mano. Mas, mano. De verdade mesmo, é... Como que eu posso dizer? A gente... O importante é que a gente tem o Lunala. E vocês sabem que eu tenho a flauta da lua. Então, agora a gente só tem que achar um templo da Ultra Beast, da Ultra Hole. E tá usando aquela flauta pra a gente tá conseguindo ir pra outra dimensão, tá ligado? Mas, bom. Já que agora a gente conseguiu o nosso Lunala, Eu acho que minha teoria tava certa de evoluir o Pokémon de dia. E vira o Sugaleleu e de noite vira o Lunala. E, bom. O que que eu vou fazer aqui agora? Vou trocar aqui pro nosso outro Cosmion. Vou estar evoluindo ele pra Sugaleleu, né? Vou dar uma forma de NXP aqui de noite pra aproveitar um pouco do tempo. Porque eu quero botar... Não que eu quero botar, mas sim porque eu quero ter o Sugaleleu. Porque eu gosto muito do Sugaleleu. Eu acho o Sugaleleu infinitamente mais bonito que o Lunala. Muito mais louco. Eu acho muito mais louco. Porém, a gente vai precisar do Lunala. Que o Lunala aqui na nossa composição vai ser mais forte do que o bendito do Sugaleleu, tá ligado? E, bom. Vou dar aquela farmadinha aqui. Quando tiver evoluindo pro Sugaleleu, eu volto. Inclusive, eu tenho que tomar cuidado pra isso aqui. Não evoluir de noite. Se eu evoluir de noite, talvez a gente vai ter dois Lunala. Eu não quero ter dois Lunala, né? Então, eu vou tentar dar uma upadinha aqui. Olha que precisa daquele Pokémon. Ai, meu Deus. Eu preciso de do Venal só pra botar ele pra dormir, pra ficar mais fácil. Eu não tenho Pokébola. É, mas eu acho que eu consigo capturar ele mesmo assim. Calma aí. É, troca tu. É... Onde que tem loja? Loja, loja, loja. A loja tá pra cá. Nossa, Torra Cat. Vem cá, vem cá, Torra Cat. Vem cá. Vai pra lá, vai pra lá. Pra lá, mano. Pra lá, pra lá, pra lá. Isso, vai pra lá. Mano, ali eu tenho a lojinha. Eu vou comprar Pokébola, velho. Eu esqueço de trazer minhas Pokébola, mano. Porque toda hora eu tô com o inventário cheio, eu faço uma limpa lá na base e esqueço que... Que às vezes os Pokébola aparecem assim do nada, mano. É, deixa eu ver. Tu que vende Pokébola? Isso, me vende umas... Ah, me vende umas 16 Ultra Ball, velho. É sobre isso, mano. Valeu, valeu. Ai. Ai, eu não posso cair no buraco não, velho. Eu vou perder o Torra Cat. Cadê, cadê? Ali, ele tá ali, ele tá ali. Ele não sumiu. Tá, então vamos tacar o Venossaur. É, vamos tacar aqui. É, Sleep Pounder. Ok, maravilhoso. Pokébola, Ultra Ball. Bora tentar capturar esse Litten. Porque a gente tem um ataque Z dele, mano. E com esse ataque Z vai ser muito bom. Que a gente vai poder, tipo, dar uns ataques muito fortes. Se a gente fizer um Pokémon de fogo, a gente já tem o Litten, né, velho. Caraca, mano. Tô vendo que ele não quer ficar na Pokébola nem a pau, hein. Ficou, mano. Ficou. Capturamos o Litten. Agora, pra quem queria que eu pegasse um Ensinorar? Finalmente. Nem sabia que ele spawnava aqui, velho. Achei que ia ser mais difícil. Mas, bom. É, vamos ver se esse Pokémon, pelo menos, ele veio com uma Nature boa. Ó, vamos ver se ele é bom. Ele é o IV6. Cadê? IV6. Ó, ele veio com 60%. Ele veio bom. Deixa eu ver a Nature dele. Perde ataque e ganha Special Defense. Ah, Nature eu já não sei. Mas a gente pode botar ele pra cruzar, qualquer coisa. Mas, bom. Me digam aí qual é o melhor build pra ele ser a melhor Nature, né. Mas, bom. É, vamos voltar aqui ao que a gente tava fazendo. Que era tá upando o nosso bicho. Aproveitar que ficou de dia, né. A gente já vem aqui e dá aquela Stone Edge no Pidge. Pidge vai de beijo. Depois a gente tá com Ice Shard. Mais um Ice Shard. Derrotou de novo. E é assim que é meu farm, mano. Até o Pokémon evoluir. É só uma moção aí não errar o ataque, né. Que a gente vai mais rápido, né, mano. E olha o lugarzinho que eu descobri pra colocar o mouse, ó. Eu só fico clicando ali e vai, ó. Pera aí, ó. Vou usar um Stone Edge primeiro. Ó. Vou colocar o mouse aqui. Tá vendo que ele já fica em cima dos botões do ataque e do fight? Nossa, mano. Esse aqui é muito bom. Que eu não tenho que ficar mexendo muito o mouse, mano. É só ficar aqui, ó. Ó que maravilha. E, nossa, o Cosmo que tá nível 48. Daqui a pouco ele evolui. Só cinco niveizinhos, rapaziada. Acabou o Stone Edge. Agora a gente vai só de... De Ice Shard, filho. A gente vai só de Ice Shard, ó. Segura o Mamu Swine. Que o Mamu Swine vai chegar nível 100, filho. Segura que o Mamu Swine tá... Tá brabo, véi. Aí, galera. Nosso Cosmion tá finalmente evoluindo. E, mano, vamos ver se ele vai virar o Sugaleleu. Caramba! Tá mal que o outro. Tá preula, mano, ó. E... É, ficou daqui a tamanho pra virar um gatinho. Mas tá aí, galera. Agora nós temos o Sugaleleu e o Lunala. Nós temos os dois. E, se eu não me engano, os dois voam. Não, o Sugaleleu não voa, não. Mas ele corre. Aqui no anime ele voava. Eu achei que ele coisava. Mas, ó, ó, ó. Olha ele pulando, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ele bate. Ele dá agarrada. Mano, é muito louco. É... Mano, na moral, eu gosto muito do Sugaleleu. E, bom, eu queria testar uma coisa. Eu vou testar com o Lunala. Ó. Se a gente apertar B... Ah, ele não coisou. Ele só dá teletransporte mesmo. Não, beleza. É porque no Reforged, ele abre um Ultra Hole na nossa cabeça. Mas, pelo jeito, a gente vai precisar realmente do templo. Mas, bom, galera. É, eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Já conseguimos fazer o principal, que era estar evoluindo os nossos dois Cosmog. Eu acho que muitos de vocês nem sabiam que eu tinha dois Cosmog. É... E, mano, na moral, tô muito feliz que a gente tem os dois. As duas versões aqui a gente conseguiu. E, bom, galera. Agora a gente também pode estar usando pra negociar. Porque eu vi que o João, ele tem uma flauta do sol. Então, se eu fosse vocês, vão lá no vídeo do João e comentem. Exploda o comentário do vídeo do João falando. O Newton tem o Sugaleleu e ele quer te vender. Comentem isso lá. Porque, mano, nosso Sugaleleu, ó. Ele nem é tão bom assim, ó. Ele tem... Na real, ele é bom, tá ligado? Tipo, ele tem 65 de IV. Só que não tem como ele tá botando pra cruzar. Fora que também ele perde defesa e ganha Special Defense. Então, tipo, ele não ganha tantas coisas boas. E se a gente olhar aqui, o ataque dele é baixíssimo. O Special Attack dele é... A única coisa boa dele é o Special Attack e o Special Defense. E é Speed. Mas, tirando isso, ele é muito fraco. Tudo bem que uma coisa dele é o Special, né? Que os ataques dele, se eu não me engano. Mas, vão lá no comentário do João ou do Fenex. Quem vocês acharem melhor. Eu acho que o João vai... É mais fácil de querer porque ele tem a flautinha do sol. E comentem lá. João, o Newton tem o Sugaleleu e ele quer vender, mano. Aí, a gente depois vê se ele vai querer comprar. Eu vou vender um pouquinho caro pra ele. Eu acho que eu vou vender por uns 200... 250 esse Sugaleleu. Porque, mano, é um lendário, tá ligado? Mas, bom, galera. É isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo, mano. E se você gostou, eu peço que você não esqueça de estar deixando o like, tá? Porque aí vocês deixando o like me incentiva muito mais a trazer vídeos aqui da série todo dia. E, bom, galera. No próximo vídeo, mano. Vocês vão entender porque eu tô com essa cara aqui com a boca aberta. E quem é do Discord já sabe, né? Mas, bom, galera. É isso. Vou ficando por aqui. Valeu. Valeu. E fui! Fui!